Os alunos do Colégio Mater Dei foram campeões da modalidade futebol de campo nos Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola. A competição tem 69 anos de tradição no Estado e a vitória foi contra a equipe do Toledo na competição realizada em dois vizinhos. O futebol, o basquete, agora também o vôlei, mas o futebol sempre teve um carinho muito especial, né? Tanto o futsal, agora também o futebol de campo. A gente tem um projeto maravilhoso aí com mais de 180 crianças e quando a gente tem esse resultado, né, pra nós é uma satisfação muito grande porque a gente vê que a gente tá no caminho certo. O capitão da equipe, Breno Bandeira, demonstra a alegria do time pela conquista representando o Pato Branco. Uma grande emoção pra todo o time, a gente veio trabalhando desde a fase municipal e foi uma batalha pra chegar até lá, foi muito complicado. Eu mesmo me machuquei na macro e fiquei de fora da fase final, então só eles jogaram e eles conseguiram ser campeão. Eu tô muito feliz por eles, muito feliz pelo Sando, pelo colégio e acredito que nós merecemos isso, por todo o nosso trabalho, toda a dedicação e agora comemorar, né? Bom, o time agora ainda comemora o título paranaense, mas já está de olho no próximo desafio, o Campeonato Brasileiro de Futebol de Campo, que ainda não tem data definida, mas vai acontecer. O paranaense foi pedreira, foi difícil, né? E agora o brasileiro provavelmente seja bem mais difícil, mas vamos preparar fisicamente e mentalmente principalmente, né? Pra encarar esse novo desafio. Pra encarar esse novo desafio. Obrigado.